Olá amigos e seguidores do canal, bem vindos sábado Lovecraft, projeto 2.0 para quem está passando por aqui pela primeira vez, requer uma explicaçãozinha, mas antes disso vamos lá, já entrar para seguir o canal, marcar sininho para receber as postagens novas, temos sempre postagens quartas e sábados, quarta-feira interlúdio de horror, como foi na quarta passada com o segredo da guilhotina e outros contos afins, não percam, e aos sábados a gente vem seguindo o projeto Lovecraft, desde o ano passado nós narramos toda a obra dele e agora estamos complementando no projeto 2.0 com as obras que ele escreveu em parceria com outros autores, obras do mito Cthulhu, essa de hoje é uma essencial obra do mito Cthulhu e eu vou comentar alguma coisinha sobre isso, mas antes vamos tentar dar mais uma pincelada nesse cenário muito complexo do mito Cthulhu, conforme ele foi sendo construído, mas antes disso queria pedir agradecer a todo mundo o apoio, o canal continua crescendo pouco a pouco, vamos ver até onde vamos, e para isso é indispensável o like de vocês, logo agora se possível, o like, compartilhamento é muito importante, vai expandindo independente do que o algoritmo faça com as postagens, que no fundo isso é o principal, o algoritmo pelos critérios inumanos dele lá, mandar para mais pessoas as postagens, mas para isso ele tem que ter uma sinalização que vem de vocês, de seguidores que estão gostando do conteúdo, compartilhando com pessoas, dando likes ou deslikes, comentando, e de minha parte, como eu sempre digo, o comentário é o mais importante, que permite a nossa interação aqui, independente de qualquer outra coisa. Bem, hoje então nós vamos para mais um conto do grande Clark Aston Smith, já narramos alguns contos dele, tem uma playlistzinha dele aqui, não custa vocês darem uma olhada, que chama-se Ubo Satla, esse é um conto que está dentro desse contexto do projeto 2.0, do Lovecraft, mas também foi um pedido específico de um seguidor, então a gente sempre que possível vai seguindo o nosso projetinho aqui e atendendo a pedidos. Então, Ubo Satla é um conto curto até, de 1933, do Clark Aston Smith, foi publicado nesse mesmo ano, foi publicado lá na Wild Tales, foi publicado na Wild Tales nesse mesmo ano, porque o Clark Aston era queridinho da Wild Tales, então praticamente quase sempre as obras dele eram publicadas imediatamente na Wild Tales, é o caso desse Ubo Satla. Mas de que ele se trata? Quem é Ubo Satla? Antes, eu já tinha tentado fazer uma sistematização disso, isso é um pouco difícil, eu já tinha tentado fazer uma sistematização disso lá atrás, salvo engano quando eu postei do Lovecraft, o Other Gods, os outros deuses, que muita gente se confunde, porque você tem Other Gods, outros deuses, você tem Outer Gods, os deuses exteriores, você tem Elder Gods, deuses antigos, você tem os Great Old Ones, entre os quais o popularíssimo e amado, Odeado e temido, Cthulhu, então você tem N conceitos, e eu vejo às vezes em determinados, em determinadas fontes, alguns posicionamentos assim muito dogmáticos, não, isso é isso, aquilo é aquilo, esse veio daquele outro, e não é bem assim, sabe? Não pode ser assim, porque o conceito, ele vem evoluindo, ele veio evoluindo, inclusive por exemplo, Outer God, um Outer God típico é o Ubo Satla de hoje, esse termo Outer God nem existe na obra do Lovecraft, não foi nunca citado pelo mestre, o que que acontece? O mito Cthulhu é uma construção coletiva, ele veio sendo construído pouco a pouco, a partir claro, da obra e das ideias, do conceito genial do Lovecraft, de dar um arcabouço geral para onde as obras se encaixam, uma espécie de história alternativa, não da terra, muito menos da humanidade, mas do universo, então essa é uma ideia realmente muito ambiciosa, muito interessante, e que funcionou muito bem, funciona até hoje, então tudo o que acontece nas histórias do Lovecraft é as do mito Cthulhu, basicamente, tem uma ou outra história, algumas, que são meio que horrores clássicos, vamos chamar assim, e tem todo o Dreamlands, mas mesmo o Dreamlands se mistura com o mito Cthulhu em muitas ocasiões, mas essa ideia do Lovecraft, ela foi, mesmo durante a vida dele, e ao longo da obra dele, essa ideia foi sendo construída pouco a pouco, ela surge, não tem um manual escrito pelo Lovecraft a respeito do mito Cthulhu, tem algumas obras dele que ele tentou até dar uma sistematizada, mas na realidade, as obras, esse conceito, ele vem se materializando através das manifestações dos personagens nos contos, nos contos e novelas, então isso já explica por que que a coisa não é tão sistemática, tão clara assim, e depois, quando se constituiu o famoso grupo, o Círculo Lovecraft, né, que são amigos dele, entre os quais, um dos principais amigos dele, justo, o autor da obra de hoje, o Clark Ashton Smith, e August Derlet, Donald Van Drey, um monte de Robert Bloch, muitos outros, o Howard e um monte, eles foram, isso faz parte do culto, a personalidade do Lovecraft, eles foram escrevendo histórias em cima daquele terreno básico, arado pelo Lovecraft, então tem clássicas divergências de posicionamento, né, a visão de um não bate exatamente com a visão do outro, mas isso foi sendo pouco a pouco construído, o que que se pode dizer? O que se pode dizer é que você tem, basicamente, essa dicotomia existe, claramente, você tem os Elder Gods, ou os deuses antigos, os deuses antigos, são entidades, estão lá em outra galáxia, em outro momento, e desde sempre, esses são entidades benignas, esses são os Elder Gods, que teriam criado os Great Old Ones, o Cthulhu e outros, que acabaram se rebelando, é meio uma imagem, Deus Lúcifer, mais ou menos é assim que eu enxergo, esses Great Old Ones, o Cthulhu e sua galera, se rebelaram em algum momento, contra os Elder Gods, e você tem, então, Elder Gods é algo superior aos Great Old Ones, é um pano de fundo divino, e você tem o lado maligno, nesse mesmo nível, que são justamente os Elder Gods, um dos quais o Ubo Sattla, então, aí, há uma certa divergência, se, há quem diga que os Alter Gods, os deuses exteriores, opostos aos deuses antigos, os Elder Gods, eles criaram, ou usaram, os Great Old Ones, criações dos Elder Gods, dos deuses antigos, para se rebelar contra os deuses antigos, ou seja, os Cthulhu da vida, foram ferramentas usadas pelos Alter Gods, para se rebelar contra os Elder Gods, uma batalha cósmica, imensa, desde sempre, atemporal, e interdimensional, ou transidimensional, entre o bem e o mal, por assim dizer, esse termo, bem e mal, ele é um termo típico do August Derlet, há quem o critico, inclusive, porque ele teria introduzido no ciclo, no culto, no mito Cthulhu, esse conceito de bem e mal, que não era bem assim, o sabor, diretamente dado pelo Lovecraft, nas obras dele, bom, é mais ou menos isso, aos poucos a gente vai avançando, isso é uma pós-graduação de mito Cthulhu, assim, aos pouquinhos, e o Obussatla, então, é um desses deuses exteriores, com a característica de que ele reside no interior da Terra desde sempre, desde quando a Terra estava em formação, dele adveio, de alguma forma, a vida, e, numa imagem de um ciclo que se inicia e se encerra em algum momento, está definido que toda a vida vai ser reabsorvida pelo Obussatla, então, essa figura é que é o objeto desse conto de hoje, do Clark Aston Smith, espero não ter confundido mais do que explicado, mas é que é assim mesmo, mito Cthulhu não tem muito, não tem manualzinho para ler, isso, às vezes, até nos RPGs, eles escrevem esses manuais de mito Cthulhu, mas não é assim de verdade na obra, né? Então, vamos lá, de Obussatla, Obussatla, 1933, Clark Aston Smith, um conto essencial para quem gosta e quem quer compreender, se aprofundar um pouco mais no mito Cthulhu. Na quarta que vem, nós voltaremos a postar obras, obra de seguidor, fez muito sucesso as duas anteriores, eu espero que essa faça também, vamos lá, não percam, na quarta-feira que vem, dia 17, vamos ter mais uma obra, vocês dão uma sacada lá, uma acompanhada na guia da comunidade. Abraço a todo mundo, divirtam-se, vamos curtir, Obussatla, de Clark Aston Smith. Obussatla, Clark Aston Smith, 1933, publicado no mesmo ano, na Weird Tales. Pois, Obussatla é a fonte e o produto final. Antes de Zotakwa, ou Yog-Zotot, ou Cthulhu, descerem das estrelas, Obussatla já habitava os pântanos escaldantes da terra recém-criada. Uma massa sem cabeça ou membros, gerando as salamandras amorfas da época primordial e os pavorosos protótipos da vida terrena. E toda a vida terráquea, assim é dito, deverá retornar por fim, através do grande círculo do tempo, a Obussatla. O livro de Ivan Poutre Gardier encontrou o cristal leitoso numa pilha de restos de muitas terras e eras. Havia entrado na loja do vendedor de curiosidades, seguindo um impulso sem objetivo, sem qualquer objetivo específico em mente que não a distração ociosa de olhar e tocar uma miscelânea de coisas reunidas de muitos locais distantes. Passando os olhos pelo material sem método algum, sua atenção foi atraída por um brilho embotado em uma das mesas e extraiu a esquisita pedra em formato de orbe de sua posição sombria e atulhada entre um pequeno e feio ídolo asteca, o ovo fossilizado de um moa e um obsceno fetiche nigeriano, feito de madeira negra. A coisa tinha mais ou menos o tamanho de uma pequena laranja, e era levemente aplanada nas extremidades, como um planeta em seus polos. Aquilo intrigava Tré-Gardy, pois não era um cristal comum, sendo nebuloso e mutável, com um brilho intermitente em seu âmago, como se fosse alternadamente iluminado e escurecido a partir de dentro. Segurando a luz da janela cheia de neve, estudou um pouco, sem conseguir determinar o segredo daquela singular e irregular alternação. Sua confusão logo foi complicada por uma sensação cada vez maior de vaga e irreconhecível familiaridade, como se houvesse visto a coisa antes, em circunstâncias agora totalmente esquecidas. Chamou o vendedor de curiosidades, um hebreu diminuto, de ar de antiguidade empoeirada, que dava a impressão de estar perdido em considerações comerciais em alguma rede de devaneios cabalísticos. Pode dizer-me alguma coisa sobre isso? O vendedor contraiu de maneira indescritível e simultânea os ombros e as sobrancelhas. É bastante antigo, paleogênico, poder-se-ia dizer. Não posso dizer muito, pois sabe-se pouco. Um geólogo encontrou-o na Groenlândia, sob o gelo glacial, em terreno mioceno. Quem sabe pode ter pertencido a algum feiticeiro da Thule Primeva. A Groenlândia era uma região quente e fértil sob o sol da época miocena. Sem dúvida é um cristal mágico e pode-se ter estranhas visões em seu âmago, caso seja observado por tempo o suficiente. Tregardy ficou bastante surpreso, pois a sugestão aparentemente fantástica do vendedor trouxe à mente suas próprias sondagens de um ramo da sabedoria obscura. Em particular, lembrava-se do livro de Aibon, aquele volume esquecido e oculto, tão estranho e raro, que diz-se ter sido passado adiante através de uma série de múltiplas traduções, a partir de um original pré-histórico escrito no idioma perdido da hiperbórea. Tregardy com bastante dificuldade obter a versão francesa, cópia que estivera em posse de muitas gerações de feiticeiros e satanistas, mas nunca conseguiram encontrar o manuscrito grego, a partir do qual aquela versão fora derivada. O original remoto e fabuloso era tido como a obra do grande mago hiperbóreo que lhe dava o título. Era uma coleção de mitos sombrios e ominosos, de liturgias, rituais e encantamentos tão malignos quanto esotéricos. Não sem sentir calafrias, no decorrer dos estudos que uma pessoa comum acharia mais que singular, Tregardy havia feito comparações do volume francês com o temível Necronomicon, do árabe louco Abdul al-Azred. Encontrara muitas correspondências de significância bastante sombria e aterradora, junto com vários dados proibidos que eram desconhecidos do árabe ou omitidos por ele, ou por seus tradutores. Seria isso o que estava tentando relembrar, pensou Tregardy. A referência breve e casual no livro de Aibon a um cristal nebuloso que for a propriedade do mago Zon-Mesamaler em Moutoulin? É claro, era tudo fantástico demais, hipotético demais, incrível demais. Porém, Moutoulin, a porção norte da antiga hiperbórea, supostamente correspondia, mais ou menos, à Groenlândia moderna, que antes seria uma península do continente principal. Será que a pedra em suas mãos, por um acaso fabuloso, seria o cristal de Zon-Mesamaler? Tregardy sorriu consigo mesmo, diante da ironia que era sequer conceber essa noção absurda. Tais coisas não aconteceriam, pelo menos não na Londres contemporânea, e, de qualquer forma, muito provavelmente o livro de Aibon não passava de fantasia supersticiosa. Mesmo assim, havia algo no cristal, que continuava a tentá-lo e persuadi-lo. Terminou por comprar o cristal, por um preço razoavelmente moderado. A soma foi declarada pelo vendedor e paga pelo comprador, sem qualquer barganha. Com o cristal no bolso, Pout Regardy apressou-se em voltar a seu alojamento, ao invés de continuar o passeio de lazer. Instalou o globo leitoso em sua mesa de trabalho, onde ficou firme sobre uma de suas extremidades oblatas. E, então, ainda sorrindo com o próprio absurdo, pegou o manuscrito em papel de pergaminho amarelado, o livro de Aibon, de seu lugar, numa coleção um tanto abrangente de literatura em comum. Abriu a capa de couro vermiculado, de fechos de aço manchado, e leu para si mesmo, traduzindo a partir do francês arcaico o parágrafo que referia-se à Zon Mésameller. Este mago bastante poderoso entre os feiticeiros encontraram uma pedra nebulosa, semelhante a um orbe, um tanto achatado nas extremidades, na qual podia contemplar muitas visões do passado terreno, e até mesmo dos começos da terra, quando o Bho Satla, a fonte incriada, repousa vasta e inchada, e enfermeicente, em meio à geleia vaporosa. Mas, daquilo que chegou a contemplar, Zon Mésameller deixou poucos registros, e as pessoas dizem que ele desapareceu de maneira desconhecida. E, depois disso, o cristal nebuloso se perdera. Outre Gardi colocou o manuscrito de lado. Mais uma vez havia algo que o tentava e seduzia, como um sonho perdido ou uma memória condenada ao esquecimento. Impelido por uma sensação que não ponderou ou questionou, sentou-se diante da mesa e começou a fitar resoluto as profundezas da orbe gelada e nebulosa. Sentia uma expectativa que, de alguma forma, era tão familiar, uma parte de sua consciência tão permeante que nem chegou a dar-lhe um nó. Minuto após minuto, ficou ali sentado, observando reluzir e apagar alternados da misteriosa luz no âmago do cristal. Quase que imperceptivelmente, foi abatendo-se sobre ele uma sensação de dualidade onírica quanto à sua pessoa e seu ambiente. Ele ainda era Poutre Gardi, mas também era outro alguém. O aposento era o do seu apartamento em Londres, mas também uma câmara em algum lugar estrangeiro, embora bastante conhecido. E em ambos os lugares, ele fitava com resolução o mesmo cristal. Após um ínterim, sem surpresa de parte de Tré Gardi, o processo de reidentificação tornou-se completo. Ele sabia que era Zon Més Amalère, feiticeiro de Moutoulin, estudante de toda a sabedoria anterior à sua própria época. Sábio em segredos terríveis não conhecidos por Poutre Gardi, que era um amador em antropologia e ciências ocultas na Londres dos dias recentes. Buscou, através do cristal leitoso, uma maneira de conseguir conhecimentos ainda mais antigos e terríveis. Ele havia adquirido a pedra de maneira duvidosa, vinda de fonte mais que sinistra. Era singular e incomparável em todas as terras ou tempos. Em suas profundezas, todos os anos anteriores, todas as coisas que já haviam acontecido supostamente eram espelhadas e revelar-se iam ao visionário paciente. E, através do cristal, Zon Més Amalère sonhava a recuperar a sabedoria dos deuses que morreram antes que a Terra houvesse nascido. Haviam passado para além do vácuo sem luz, deixando sua sabedoria inscrita em tabuletas de pedra ultraestelar. Tabuletas guardadas no lodassal primordial pelo demiurgo amorfo e idiota Ubu Sattla. Apenas através do cristal conseguiria encontrar e ler as tabuletas. Pela primeira vez estava testando as virtudes propaladas do globo. Em volta de si, uma câmara enfeitada de marfim cheia de livros e parafernálias mágicas estava lentamente esvaindo de sua consciência. Diante dele, numa mesa de alguma madeira negra e perbórea gravada com cifras grotescas, o cristal parecia inchar e aprofundar-se e, em suas profundezas translúcidas, contemplou um rápido e desconexo turbilhão de cenas vagas, transitórias como as bolhas na calha de um moinho. Era como se estivesse testemunhando o mundo real com suas cidades, florestas, montanhas, mares e prados fluindo abaixo dele, iluminando-se e escurecendo-se como se a passagem dos dias e noites fosse bizarramente acelerada no fluxo do tempo. Zommes Amalhar esquecera Poutre Gardie, perdera a lembrança de sua própria existência e dos arredores em Moutoulin. Momento a momento, a visão fluente do cristal ficava mais definida e distinta e a própria orbe aprofundava-se até causar vertigens como se estivesse de uma altura insegura, espreitando um abismo jamais antes sondado. Ele sabia que o tempo retrocedia no cristal, desenrolando diante dele o cortejo de todos os dias já passados. Mas um estranho alarmismo o arrebatou e temeu continuar observando. Como alguém que quase caiu de um precipício forçou-se para fora do transe da orbe com um arranco violento. Mais uma vez diante de seu olhar, o enorme mundo rodopiante que havia espreitado não passava de um pequeno e nebuloso cristal na sua mesa rúnica em Moutoulin. E então, pouco a pouco, pareceu que o grande aposento de painéis esculpidos de marfim de mamute estava estreitando-se para formar outro lugar, mais escuro. Ison Mesamalhar, perdendo sua sabedoria sobrenatural e poder feiticeiro, retornou em uma estranha regressão a ser Paul Tregardy. Porém, aconteceu que não conseguiu retornar completamente. Tregardy, tonto e cogitabundo, encontrava-se diante da mesa de trabalho onde havia posto a esfera oblata. Sentiu a confusão daquele que sonha e ainda assim não despertou totalmente do sonho. O aposento o confundia de maneira vaga como se algo estivesse errado com seu tamanho e imobília e sua lembrança da compra do cristal das mãos de um vendedor de curiosidades misturava-se esquisita e discrepantemente com a impressão de que havia adquirido o objeto de maneira bastante diversa. Sentia que algo muito estranho havia acontecido com ele ao espreitar o cristal, mas exatamente o que não conseguia lembrar. A experiência havia deixado aquele tipo de turvação que advém de uma orgia de achixe. Asegurou-se de que era Poutre Gardie que vivia em tal e tal rua em Londres, que o ano era 1932, mas as verdades e lugares comuns tinham, de certa forma, perdido seu significado e validade, e tudo ao seu redor parecia fantasmagórico e insubstancial. As próprias paredes pareciam evanecer como fumaça. As pessoas nas ruas eram espectros de espectros e ele mesmo não passava de uma sombra perdida, um eco vagante de algo a muito esquecido. Resolveu não repetir o experimento de cristalomancia. Os efeitos eram demasiado desagradáveis e duvidosos. Mas no mesmo dia seguinte, seguindo um impulso irracional ao qual sucumbiu quase que mecanicamente e sem relutância, encontrou-se sentado diante do orbe nebuloso. Mais uma vez tornou-se o feiticeiro Zommes Ameller em Mutulan. Mais uma vez sonhou para recuperar a sabedoria dos deuses pré-mundanos. Mais uma vez fugiu do cristal aprofundante com o terror daqueles que temem cair. E mais uma vez, embora de forma tênue e duvidosa, ele se tornava Paul Trégardy. Três vezes Trégardy repetiu a experiência em dias sucessivos. E a cada vez sua própria pessoa e o mundo ao seu redor tornavam-se mais tênues e confusos. Suas sensações eram as de um sonhador prestes a despertar. E a própria Londres era tão irreal quanto as terras que somem diante do sonhador, desaparecendo numa bruma viscosa, numa luz nebulosa. Era como se a fantasmagoria do tempo e do espaço dissolvesse ao seu redor, revelando alguma realidade mais crível ou outro sonho de espaço e tempo. Veio então por fim o dia em que ele sentou-se diante do cristal e não mais retornou como Paul Trégardy. Foi em dia em que Zom Mesamalher, impetuosamente desconsiderando certos alertas malignos e portentosos, resolveu superar-se o curioso medo de cair corporalmente num mundo visionário que contemplava. Medo que até então o impedia de seguir muito o fluxo inverso do tempo. Ele deveria, repetia a si mesmo, conquistar esse medo se quisesse ver e ler as tabuletas perdidas dos deuses. Havia contemplado apenas pouco mais que alguns fragmentos dos anos de Mutulan imediatamente posteriores aos anos contemporâneos de sua própria vida. E haviam ciclos inestimáveis entre esses anos e o princípio. Mais uma vez, diante de seu olhar, o cristal aprofundou-se imesuravelmente mostrando cenas e acontecimentos que fluíam de maneira retrógrada. Mais uma vez, as cifras mágicas da mesa escura saíram de seu campo de percepção e as paredes feiticeiramente inscritas de sua câmara desfizeram-se como algo menos que um sonho. Mais uma vez ficou tonto de uma enorme vertigem ao curvar-se diante do turbilhão e sorvedouro dos terríveis abismos de tempo naquele orbe que parecia um planeta. Sentindo medo, apesar de sua resolução, quase acabou por afastar-se, mas observara e espreitara por tempo demais, houve uma sensação de queda abissal, uma sucção como se de ventos inelutáveis, de redemoinhos que o esmagou através de visões instáveis e efêmeras de sua própria vida passada, até chegar a anos e dimensões pré-natais. Parecia suportar a agonia da dissolução invertida e que não era mais Zom Mesamalher, o sábio e erudito observador do cristal, mas uma parte real do fluxo esquisitamente rápido que corria em reverso para reatingir o princípio. Pareceu viver inúmeras vidas, morrer miríades de mortes, esquecendo a cada vez a morte e a vida que aconteciam antes. Lutou como guerreira em batalhas semilendárias, foi uma criança brincando nas ruínas de alguma antiga cidade de Mutulã. Foi um rei que reinava quando a cidade estava em seu ápice, o profeta que prevera sua construção e seu fim. Como uma mulher chorou pelos mortos, há muito falecidos, em necrópolis, há muito em ruínas. Como um antigo mago murmurou os feitiços rudimentares das primeiras feitiçarias. Como sacerdote de algum deus pré-humano empunhou a adaga sacrificial em templos-cavernas de pilares de basalto. Vida por vida, era por era, retraçou os longos e trópicos ciclos através dos quais a hiperbórea ascendeira da selvageria para a alta civilização. Tornou-se um bárbaro de alguma tribo troglodita, fugindo do gelo lento e torreado de uma prévia era glacial, invadindo terras iluminadas pelo fulgor rubicundo dos vulcões perpétuos. E então, após incontáveis anos, não era mais um homem, mas uma fera similar a homem, vagando em florestas de samambaias e calamitas gigantes, ou construindo um ninho improvisado nos galhos de poderosas cicadáceas. Através de éons de sensação anterior, de luxúria e fome básicas, de terror e loucura aborígenes, havia alguém ou algo que retrocedia no tempo. A morte tornou-se nascimento, e o nascimento era a morte. Numa lenta visão de mudança reversa, a terra pareceu derreter e desfez-se das colinas e montanhas de seus extratos posteriores. O sol ficava sempre maior e mais quente sobre os pântanos fumegantes, que pulavam de vida grosseira em meio a uma vegetação mais exuberante. E a coisa que havia sido Poutre Gardie, que havia sido Zon Mesamalher, era parte de toda essa monstruosa involução. Voou com as asas de garras de um pterodátilo, nadou em mares tépidos com um volume vasto e comprido de um ictiosauro, urrou grosseiro com a garganta armadurada de algum berremote esquecido, urrando para a enorme lua que queimava em meio a névoas primordiais. Com o passar do tempo, após éons de brutalidade imemorial, tornou-se um dos homens serpente perdidos, que preparavam suas cidades dignas negra e lutavam suas guerras venenosas no primeiro continente do mundo. Caminhou onduladamente em ruas pré-humanas, em estranhas criptas curvas, espreitou as estrelas primevas do topo de torres altas e babélicas, ajoelhou-se nas litanias sibilantes dos grandes ídolos serpentinos. Com o passar de anos e épocas da era ofídica, ele voltou a ser uma coisa que rastejava no limo, uma coisa que não havia ainda aprendido a pensar e sonhar e construir. E veio o tempo em que não havia mais continente, mas apenas um charco vasto e caótico, um mar de limo, sem limites ou horizontes, sem costas ou elevações, fervilhando no contorcer cego dos vapores amorfos. E então, no princípio cinzento da terra, a massa disforme que era o bosatla repousava por entre o limo e os vapores. Sem cabeça, sem órgãos, sem membros, expelia de suas laterais lodosas numa onda lenta e incessante as formas ameboides que constituíam os arquétipos da vida terrena. Era algo horrível, se fosse possível apreender o horror. algo repugnante, se houvesse alguém ali capaz de sentir repugnância. Perto dele, largadas ou lançadas na lama, estavam as poderosas tábuas de pedra minerada nas estrelas, onde estava escrita a inconcebível sabedoria dos deuses pré-mundanos. E para ali, para o objetivo de uma busca esquecida, foi atraída a coisa que havia sido, ou que algum dia haveria de tornar-se Poutre Gardi e Zon Mesamaler. Transformado numa salamandra amorfa do começo dos tempos, a coisa rastejava, preguiçosa e indiferente, sobre as decaídas tábuas dos deuses, e lutava e devorava cegamente outras crias de Ubo-Satla. Quanto a Zon Mesamaler e seu desaparecimento, não há menção em parte alguma, exceto naquele breve trecho do livro de Eibon. Quanto a Poutre Gardi, que também desaparecera, houve uma breve notícia em vários dos jornais londrinos. Ninguém parecia saber nada sobre o caso. Ele desaparecera, como se jamais houvesse existir. E o cristal, presume-se, também desaparecera. Ou, pelo menos, ninguém o encontrou. Fim. Tchau. 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 Tchau.